Vamos ao vivo agora com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações pra gente sobre a dengue, viu gente? Ingrid Rocha, bom dia pra você. Como que está a situação aí na capital em relação à dengue? Bom dia, Ana. Bom dia também a toda a sua audiência. Bom ano. Uma notícia positiva em relação à dengue aqui em Campo Grande. Tivemos redução de casos do ano passado para este ano. Neste ano, Campo Grande registrou 394 casos de dengue. Os dados foram contabilizados até o último dia 7 e esse número é considerado menor desde 2015 aqui em Campo Grande. Em relação a casos suspeitos, foram 4.692. Em um comparativo com 2020 e 2021, a redução foi de mais de 90%. No ano passado, foram registradas 20.198 notificações e registrados também 13.322 casos de dengue. Então, este ano, Campo Grande registrou 394 e no ano passado mais de 13 mil casos. Então, a redução aí de mais de 90% de casos de dengue aqui em Campo Grande. Número alto também no ano passado, leva em consideração que tínhamos aí a circulação do vírus tipo 2, segundo a Secretaria de Saúde aqui de Campo Grande. E a CESAL já está realizando ações preventivas para evitar a proliferação do mosquito. As ações estão sendo feitas principalmente em bairros que têm a maior incidência do mosquito, em que pesquisas e levantamentos divulgados e realizados mostram aí maior incidência. São quatro bairros aqui em Campo Grande com alto grau de risco em relação à incidência do mosquito da dengue. A orientação que eles estão fazendo no momento de prevenção é orientar a população em relação aos cuidados e também o programa Mosquito Zero, que visa aí dar celeridade na identificação de focos aqui na capital. Então, só trazendo a série histórica da dengue aqui em Campo Grande, em 2015, quando a Secretaria começa a registrar, foram mais de 4 mil casos. No ano seguinte, em 2016, esse número ficou acima de 5 mil casos. Em 2017, ficou com mais de 3 mil casos registrados aqui em Campo Grande. Em 2018, mais de 12 mil. Em 2019, mais de 35 mil. No ano passado, em 2020, foram mais de 13 mil e neste ano, 394 casos. Vai destacar então que em 2020 e 2019, Campo Grande viveu uma epidemia de dengue devido à circulação do vírus tipo 2 aqui na capital. A equipe da CBN, inclusive, foi às ruas de Campo Grande, nesta semana, conversar com a população e o que a gente percebeu é que a ideia está bem fixa em relação a formas de combater o mosquito da dengue, Ana.